Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vamos fazer uma questão de termoquímica da UFPR 2ª fase. Diz assim, o butano é um combustível bastante empregado em maçaricos e os isômeros N-butano e isobutano possuem diferentes propriedades químicas, inclusive o índice de octanagem. Na tabela abaixo são apresentados valores de entalpia de formação de algumas substâncias relacionadas à combustão do isobutano. Então, a entalpia de combustão do N-butano, olha só, aqui está sendo dado o isobutano, e ele está tirando aqui em cima a entalpia do N-butano. Então, a entalpia do N-butano é menos 2.880 quilojoules por mol. E aqui foi dado o calor de formação, que é sempre por mol, é um conceito isso, do CO2 da água e do isobutano. Então, com base nos dados termoquímicos fornecidos, calcule o valor da entalpia da reação de conversão do N-butano em isobutano. Então, acho que é a conversão de um butano no outro, né? Bom, eu tenho uma ideia. Nós vamos calcular primeiro a combustão do isobutano, tá? Tu já vai entender o porquê. Então, se eu calcular o isobutano, tá? Está aqui a fórmula dele, estou fazendo a combustão dele formando gás carbônico e água. Para eu calcular o ΔH dessa reação, eu vou usar os calores de formação fornecidos aqui na questão. Então, para formar o isobutano é menos 134. Como ele está antes da flecha, eu vou quebrar ele. Então, vai ficar mais 134. O oxigênio está com uma substância simples, o calor de formação é zero. O CO2, o calor de formação é menos 394, que vezes 4, vai dar um valor que somado com o calor de formação da água, que é menos 286, né? Vezes 5, vai dar outro valor que somado com mais 134 vai dar o meu calor de combustão. A gente já fez esse cálculo para você. E o calor de combustão do isobutano deu menos 2.862 quilojoules por mol. Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente vai inverter a reação de combustão do isobutano. É essa que a gente acabou de fazer aqui em cima. Então, eu inverti essa reação de combustão do isobutano. E eu inverti o sinal do ΔH também. Então, ficou mais 2.862 quilojoules por mol. Por que eu fiz isso? Porque eu vou somar agora com a combustão do N-butano. A combustão do N-butano, a gente só troca aqui o N pelo I. Então, butano, butano. Então, vai ser mais 3 meios de oxigênio, com 4 CO2 e 5 moléculas de água. Cara, isso aqui, essas reações aqui, elas têm que fechar o número de átomos antes e depois. E toda combustão tem que ser com oxigênio formando gás carbônico e água. Isso a gente espera que você saiba. Senão, você anota. A combustão de qualquer cara aqui, mais oxigênio, tem que dar gás carbônico e água. Isso aqui tem 4 carbonos. Aqui tem que ter 4 carbonos. Isso aqui tem 10 hidrogênios. Aqui tem que ter 10 hidrogênios, beleza? Isso aqui eu tenho 8 oxigênios, com mais 5 dá 13. Então, aqui tem que ter 13 oxigênios. Só que como aqui é O2, para não ficar 26 oxigênios, a gente põe 13 meios. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, porque são a mesma fórmula praticamente, tá? C4H10. Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque esse calor aqui foi dado, né? O calor de combustão do N-butano, que é menos 2.880 quilojoules por mol. Menos 2.880 quilojoules por mol. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas. No momento que eu somar essas duas, eu vou conseguir cortar aqui assim o gás carbônico, vou conseguir cortar a água e vou conseguir cortar o oxigênio. Então, se eu somar as duas, dá bem certo o que a questão quer, que é a conversão do N-butano em isobutano. No momento que eu somei as duas equações, né? Eu posso somar os dois ΔH. E se eu somar esses dois ΔH, vai dar menos 8 quilojoules por mol. Então, esse é o valor da conversão do N-butano em isobutano, beleza? Bom, gente, espero que se você chegou até aqui, né? Deixe aí um like e um comentário, ou alguma coisa qualquer para me ajudar a gravar mais vídeos para vocês e mais resoluções desse tipo. Beleza? Bons estudos aí, então. Um forte abraço. Tchau. Tchau.